Começando o nosso pós-jogo então de Cruzeiro e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Cruzeiro, porque o jogo foi no Newton Santos, estádio lá no Rio de Janeiro, onde o Botafogo manda seus jogos. Cruzeiro enfrentando aí o Clube Carioca nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro, podemos dizer que fez uma atuação ruim, né? O Cruzeiro saiu atrás do placar, o Botafogo abriu o placar bem cedo, com Luiz Fernando e uma falha total do setor defensivo ali, Marcelo Hermes, não vou citar nome porque foi literalmente todos ali, foi um vacilo do setor defensivo. E mais uma vez o Cruzeiro aí teve maior posse de bola, principalmente no primeiro tempo, quando teve um volume muito maior de jogo, né? Com posse de bola chegando a 70%, mas não soube criar boas oportunidades e quando criou não soube definir. O Edilson empatou o jogo no primeiro tempo em uma jogada que foi uma falta sofrida pelo Cruzeiro, o Edilson riscou de muito longe e acertou um chute que a bola fez uma curva incrível, né? Enganando o goleiro Saulo do Botafogo e o Cruzeiro conseguiu então empatar o jogo. O Mano Menezes ainda no segundo tempo acabou tirando o Edilson e colocando o Ezequiel, um jogador que a gente também já tá por aqui, né? Já tá quase chegando aqui, na verdade. Tirou o Edilson porque o Edilson acabou se envolvendo em uma briga, tomou o cartão amarelo, acredito que o Mano Menezes tenha ficado com medo de perder o jogador, principalmente porque o Lucas Romero tá machucado, né? Então perder o Edilson e ter o Ezequiel na próxima rodada seria sofrimento. E eu também não sei se o Ezequiel não vai ser titular no próximo jogo, porque já na outra quarta a gente tem Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras. Então pode ser que de qualquer forma a gente tenha aí o Ezequiel na próxima rodada. O Cruzeiro com empate chegou a 32 pontos, continua na sétima colocação ali, mas o Cruzeiro precisa urgentemente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Cruzeiro, da mesma forma que tá ali no G7, se você for olhar a quantidade de pontos, o Cruzeiro também tá bem próximo da galera que tá bem embaixo, né? O Botafogo que tá nessa briga aí pra ser distanciado da zona de rebaixamento, o Cruzeiro tentou vencer lá no Rio, mas não conseguiu. Mas o Cruzeiro, novamente, com esses jogadores que a gente chama de reservas, que vem figurando entre o time titular no Campeonato Brasileiro, a gente já tá cansado de citar nomes aqui, né? E falar que o cara não tá jogando bem. Então hoje eu nem vou fazer isso, porque vocês já sabem quem são os jogadores, já sabem que os caras não vingaram pelo Cruzeiro, não vêm jogando bem. A gente não teve o Egide na lateral esquerda, não teve o Dedé no setor defensivo, a Rascaeta que também não jogou porque tá de lesão, né? Ele foi liberado da seleção do Uruguai, mas ele acabou voltando porque nos machucou, né? Se machucou na partida do último final de semana, então a gente aí com problemas pras próximas rodadas. Agora é torcer pro Rascaeta se recuperar a tempo de quarta-feira, porque se ele não se recuperar, talvez o Mano Menezes opte aí por ir com o Rafinha ali no lugar dele, porque dificilmente acho que o Mano arriscaria com o David, né? O Cruzeiro, como a gente disse, deixou de vencer hoje mais uma vez, né? Era uma partida que o Cruzeiro tinha totais condições de vencer, porque o Botafogo vem numa crise aí, o time do Botafogo na verdade tá jogando muito mal também, né? Mas o Cruzeiro hoje não apresentou o futebol pra vencer, isso é fato, vai ter gente que vai discordar de mim, beleza. É a opinião de vocês, eu tenho a minha, acredito que o Cruzeiro vem deixando muito a desejar, perdendo pontos importantes aí no Campeonato Brasileiro, quando poderia vencer, mesmo com um time alternativo. Não sou contra poupar, só sou contra perder esses pontos e jogador reserva entrar e não render, né? Jogador reserva tinha que entrar e jogar mais do que quem tava sendo titular pra buscar a posição de titular, mas não é isso que vem acontecendo. Fazer o que? A gente não pode mudar isso. E agora tem partida no próximo final de semana contra o Sport, mais um adversário que briga na parte de baixo do Brasileirão. E o Cruzeiro aí, esse jogo que antecede o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, semifinal, então certamente o Mano Menezes deve poupar mais uma galera aí. O jogo é de mando do Sport, então o Cruzeiro não vai jogar em Belo Horizonte e depois quarta-feira joga em São Paulo contra o Palmeiras, então aí uma sequência de três jogos fora de casa, dois pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. E o Mano Menezes deve se empoupar, como já disse, não sou contra, só sou contra quem entra, não se dedicar ao máximo pra buscar essa posição no time titular. E a gente que tem os nossos palpiteiros, que é a galera que vai lá no pré-jogo e comenta lá no vídeo o palpite pro jogo, quem acerta a gente mostra aqui no pós-jogo. E teve só um que acertou, que foi o Guilherme. O Guilherme apostou que seria um a um esse jogo contra o Botafogo. Ele acertou o palpite, então tá aí aparecendo pra vocês. E vocês que não estão participando, sigam acompanhando a gente, se inscreva no canal e sempre que tiver pré-jogo você palpita e deixa sua aposta que você pode aparecer aqui no nosso pós-jogo, beleza? Então se não for inscrito já se inscreva, deixa o gostei, comenta aí também o que você achou da partida, se quiser eleger um melhor em campo, fique à vontade que a gente leia a sua opinião e responde se necessário. Queria falar também que a gente postou um vídeo aqui sobre o aniversário do Mineirão. O Mineirão completou 53 anos e a gente gravou um vídeo contando um pouco da história do Cruzeiro no estádio. Se você quiser assistir é só clicar aqui em cima que você vai pro vídeo. Se inscreva aí, a gente já falou, deixa o gostei e até a próxima.